Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Camila Fonseca e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essas caixinhas de presente para vocês estarem decorando a árvore de Natal de vocês. E o melhor de tudo é gastando bem pouquinho. Então se você já gostou do tema desse vídeo, não se esquece de deixar aquele joinha bonito aqui embaixo para mim. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e tocando no sininho para ativar as notificações. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai entregar para vocês em primeira mão. Então chega de blá 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 e bora para o vídeo. Então meus amores, agora eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos utilizar para fazer este DIY. Mas lembrando que a lista completa com tudo certinho vai estar lá no blog, tá bom? O link vai estar aqui abaixo do vídeo no bloco de informações. Então vamos lá. Vou precisar de EVA. Esse aqui eu vou utilizar de glitter dourado. Vou utilizar tecido. Essa aqui é uma flanela. Régua. Lapiseira. Tesoura. Aqui eu vou estar utilizando uma caixinha de papelão. Essa daqui é de lâmpada. Mas pode ser qualquer uma que vocês tiverem aí. Fita crepe. Cola quente. Eu vou utilizar esse cordãozinho dourado aqui. Para poder estar fazendo a alcinha para pendurar na árvore. E o nosso molde do lacinho. Lembrando que o molde do lacinho eu vou estar deixando lá no blog. O link vai estar aqui abaixo do vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu preciso transformar essa caixinha aqui em um quadrado. Vou medir a largura da minha caixinha. Tá dando mais ou menos 7.3. Vou virar aqui a caixinha e vou medir na altura dela em toda a volta da caixinha. E depois de marcar a caixinha ficou assim. Agora, eu vou recortar aqui. Só que essa parte aqui da tampinha eu vou estar deixando ela aqui. E depois de cortar a caixinha vai ficar assim. Agora aqui eu vou passar um pedacinho de fita crepe para reforçar. Agora nós vamos dobrar a tampinha para dentro. Agora aqui nós vamos fechar com a fita crepe. E agora aqui nós vamos fazer um pedacinho de fita crepe. E depois passar de estar crepe. Ficou assim. Agora eu vou deixar aqui do lado. No meu tecido eu cortei um retângulo. De 29 centímetros por 20. Que é o equivalente ao tamanho da minha caixinha. Suficiente para poder dar a volta no meu todo. E fechar dos ladinhos. Agora eu vou começar a colar o tecido na caixinha. E agora eu vou começar a fechar a lateral da caixinha. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Essa pontinha aqui vai ficar para dentro. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E agora eu vou passar um pedacinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois de colada, a caixinha ficou assim. No EVA de glitter, eu cortei duas tiras com 2 cm de largura por 29 de comprimento, tá? E cortei também o lacinho. Cortei uma tirinha pra dar o acabamento no lacinho e as três partes do lacinho. Bom, vamos começar a colar a nossa faixinha na caixa. Antes de tudo, nós vamos achar o meio da nossa caixinha. Agora, eu já posso começar a colar a minha faixinha. Então... Tchau. Tchau. E depois de colado, ficou assim. Agora nós vamos deixar a caixinha aqui de ladinho e vamos montar o lacinho. Tchau. E o lacinho ficou assim depois de pronto. Agora a gente vai pegar aqui a caixinha. Caixinha, lacinho. Pra poder estar colocando a alcinha que a gente vai pendurar na árvore. Eu vou botar mais ou menos essa altura aqui. Corto. Dessa forma aqui assim, ó. E o lacinho, eu vou passar ele aqui por dentro. Assim. E a nossa caixinha já está pronta. Bom, e aqui no meio você pode colocar um strass. Na cor da sua decoração. Igual eu coloquei aqui, vermelho. E essa outra caixinha aqui, eu fiz o lacinho dela num modelo diferente. Também vou estar disponibilizando lá no blog. O link vai estar aqui abaixo do vídeo, no bloco de informação. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o meu joinha aqui embaixo pra mim. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo. E tocando no sininho pra ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai entregar pra vocês em primeira mão. Mega beijos e até o próximo vídeo. Tchau!